A IDC está colocando a mobilidade como grande fator de explosão do mercado de TI nos próximos anos, né? Como é que a Resource está se preparando para surfar essa onda? Fábio, essa preparação aí da Resource já se iniciou há alguns anos, tá? Nós temos tido o hábito aí na companhia de se antecipar com as novas tecnologias e mobilidade nós já colocamos no nosso radar e há uns três anos a gente já vem trabalhando com isso. Esse ano nós já investimos, só para você ter uma ideia, só em mobilidade mais de 3 milhões e nós montamos um centro de competência e uma das coisas importantes que está acontecendo na companhia é porque nós conhecemos as tecnologias globais pelo perfil da nossa corporação que nós temos parceria com as principais empresas do mundo e a gente sabe que está saindo de lá de melhor. Por outro lado, nós temos toda a aproximação com o cliente e conhecemos o negócio e a gente pega toda a tecnologia nova e aproveita o conhecimento do negócio, do back-end, que são sistemas corporativos e tem sido um grande diferencial para a gente. Já há algum exemplo prático de que tipo de projeto tem interessado mais as empresas nessa área de mobilidade? Temos sim. Se eu pegar o segmento financeiro, nós temos tido uma demanda por grandes bancos que querem atender com dispositivo móvel, os clientes de alta renda, por exemplo, uma reunião de um cliente executivo que o gerente quer ter o perfil, os dados disponíveis para tomar a decisão ou já tem coisas de andamento nesse nível aí. Se a gente fala do setor de construção civil, toda essa demanda que tem nas obras, de vistoria, de liberação do imóvel e outras coisas que o engenheiro utiliza também, tem tido uma demanda muito grande. Quando a gente olha do lado tecnológico, nós podemos falar de duas parcerias importantes que nós temos. Nós temos uma parceria com a SAP. A SAP, ela traz para esse mundo corporativo uma tecnologia, uma plataforma de mobilidade que nós já saímos na frente também. Inclusive, nós fizemos investimento para vender mobilidade como serviço. O cliente não precisa comprar licença. A hora que você olha um outro mundo, nós podemos citar a Cone, que é uma empresa americana que está se destacando no mundo pelas plataformas de mobilidade e já vendeu vários grandes clientes aqui no Brasil. Nós somos o principal parceiro. E esquecendo as plataformas prontas, nós também temos o nosso desenvolvimento nativo. Então, aquelas empresas ainda que não querem comprar uma plataforma e querem desenvolver de forma nativa, nós temos uma equipe que hoje está por volta de pelo menos 100 profissionais, contando ao todo que nós temos quase 3 mil profissionais da empresa. Perfeito. E qual que é a expectativa de vocês em relação ao crescimento desse mercado de mobilidade nos próximos anos? O crescimento, a gente entende que ele vai ser de uma forma exponencial. A transformação do mundo dos negócios, da maneira das empresas operarem, elas vão acontecer com uma velocidade que talvez poucas pessoas estejam enxergando isso daí. A gente entende, se você olhar a própria projeção dos bancos, que hoje ele pega o canal de atendimento ao cliente e ele tem 38% de internet e 3% ou 4% de mobilidade, os próprios bancos já projetam para 2, 3 anos, quase 30% só para um canal de mobilidade. Então, imagino que tem de oportunidade aí.